Olá você que acompanha o universo caipira seja muito bem-vindo se você não é inscrito se inscreve no canal e se você que já é nosso parceiro e que está chegando aí para acompanhar esse vídeo do sorteio da nossa última live de domingo já deixei o seu gostei e vem comigo que vai ter o sorteio de uma play agora, tá certo? De uma playlist! Então gente, primeiro deixa eu falar uma coisa, você quer participar dos sorteios da nossa live? Participe da nossa live! Domingo às 20 horas da noite nós estamos realizando uma live que é um bate-papo com os amigos fortalecendo os parceiros, as parcerias e dentro dessa live eu vou estar sempre anunciando que vídeo você ir lá comentar e deixar lá o gostei para estar concorrendo ao sorteio da playlist Também eu quero dizer para vocês, o que é esse sorteio da playlist? É uma oportunidade que você tem de melhorar suas quantidades de horas aí no seu canal porque a gente coloca os seus vídeos para rolar e assim melhora a sua quantidade de horas Nós já tivemos aí dois parceiros que foram contemplados com esse prêmio, tá? Um teve quatro horas e meia e o outro teve aí mais de três horas de playlist tocadas, tá certo? Então é uma excelente oportunidade para você que está querendo dar um impulsionado no seu canal aí no YouTube Também eu quero dizer que essa aí não é uma ideia nova, não é tipo eu inventei o sorteio que vai favorecer os amigos que são parceiros, não Eu aprendi com o professor Luiz Marteleto que faz live segunda, quarta e sexta à noite por volta de sete e meia para oito horas e lá ele faz vários sorteios dentro da sua live E os ganhadores são pessoas que estão participando ao vivo ali na live, tá certo? Ele faz em tempo real Como ele usa o dispositivo de Nightbolt ele consegue fazer automaticamente lá na hora e contemplar o ganhador No meu caso eu não uso Nightbolt Faço as lives pelo celular Estou um pouco perdido com relação a fazer o sorteio ainda Mas aí como prometido Estou aqui hoje para fazer o sorteio Os que no final do vídeo Foi lá e postou um comentário na live No vídeo da live E que deixou o seu gostei Firmeza? E vamos ao nosso sorteio Vamos ver quem é o nosso ganhador Da playlist tocada Da nossa live do último domingo Firmeza? Eu estou aqui com o web sorteios aberto Vou colocar aqui a playlist A playlist, desculpa O link O link da nossa live Bora Colar Começar Aqui está Aberto Carregar comentários Carregar comentários Carregando Show Aqui eu vou em opções Vou tirar suplentes Não teremos Não teremos Opa, cadê? Não teremos suplentes Filtrar comentários duplicados Para que a gente possa ser justo E ter igual oportunidade A todos E Vamos ter 5 segundos E vamos agora ver quem será o ganhador Da nossa play Da última live de domingo Vamos lá Diretamente do universo caipira 5 4 3 2 1 Valdemir Criação de Quintal É isso aí, Valdemir Parabéns, meu amigo Olha, gente Ganhador Valdemir Criação de Quintal Foi o ganhador Da playlist tocada Eu quero Como eu falei, né, gente Isso aqui não é uma exclusividade Uma ideia minha Eu aprendi com o professor Luiz Marteleto Que faz isso nas suas lives É uma pena que eu não consiga fazer esse sorteio Em tempo real Mas Eu espero estar fazendo isso da maneira mais justa e transparente Para vocês E eu quero parabenizar o Valdemir Que vai ter aí Horas de visualização garantido aí Para o seu canal Para dar aquela ajudada Aquela impulsionada Muito obrigado a todos vocês Que têm participado de nossas lives Que têm apoiado o nosso canal Que Deus abençoe a todos E nos vemos durante a semana Nos próximos vídeos E na nossa live Nosso encontro de domingo Às 8 horas da noite Forte abraço Que Deus abençoe a todos Valdemir Que Deus abençoe a todos Que Deus abençoe a todos Eu espero viver Que Deus abençoe a todos